No ano 2022, tivemos a má sorte de ter o ciclone Kombi, que trouxeram um impacto muito negativo para a nossa escola, porque foram destruídas, as coberturas saíram e ficamos alguns dias sem termos aulas, porque os alunos não conseguiam vir para a escola. As escolas já estão sendo reabilitadas e os alunos terão as condições melhores para receberem aquilo que é o processo de ensino e aprendizagem. Legenda Adriana Zanotto Muito obrigado por um mundo, eu uma escola nova.